Pronto, agora eu tenho meu ovo pokémon Ah, ah, ah E agora a gente vai poder andá-lo aqui Pra gente ver que pokémon é esse daqui Olá galera, eu sou o Tico Falentino Dessa vez, para um vídeo pra vocês Muito divertido de Caça a pokémon Essa série que vocês vão pra crembar E deixa eu ver deixando aí o seu like Aproveitando, segue no twitter e no instagram Que é muito importante E aproveitando, se inscreve no canal E olha só gente, hoje viemos aqui Porque eu ouvi falar que tem uma pessoa nova Tipo, não nova né Uma pessoa que chegou aqui na cidade E tá no centro do pokémon Inclusive eu vou lá visitar ela e vou mostrar As minhas coisas que eu tenho, vou tacar na tela Ok, peraí, tá beleza Pegar as minhas coisas aqui Eu jurava que era outra pessoa Oi lá, o que você tá fazendo E aí Barnabé Você tá conversando com o cara, Loki Tô trocando uma ideia Barnabé, muito legal Fala com o Barnabé Oi Barnabé Porra aí É, tem uma voz muito estranha É, mas é que tem essa cara É, porque ele não tomou a pastilha dele de garganta Eu falo Barnabé Anabé, é dia de chuva Você tem que tomar uma pastilha Desculpa É verdade Tá chovendo, hein, Loki Ele devia ter tomado a pastilha dele E aí, Loki Tem novidade? Pastilha não, pastilha É, pastilha, pastilha Falei errado Ô, Loki Ô, que bonito Hã, você veio com a pulseira da moda? Você tá na moda agora Eu tô Essa aqui é a pulseira 2017 da moda, amigo Você não sabia não? Ô, ela tem brilhinho Adorei brilhinho Tem glitter Ela tem, eu passei glitter Não, não, isso não é assunto, Loki Olha só Esse daqui É uma pulseira da mega evolução, Loki Ou seja Eu posso mega evoluir meus pokémons Hã, e eu posso? Não, não Você não tem a pulseira da mega evolução Se você tivesse Você poderia também Onde que eu compro? Não, não, Loki Você não compra, Loki Você tem que conseguir Pra você conseguir Eu te dou duas pokebolas Por ela E dois pão É, os dois pão Acho que tá valendo Mas eu não posso, Loki Não tem como eu dar pra você E te dou Eu tenho certeza E essa saia que eu tô usando Super Mara Maravilhosa E essa coroa? Loki, eu não tenho como eu te dar, Loki Desculpa Pra você se chamar de rei Ô, eu vou te mostrar, Loki Ô, gostei dessa coroa aí Quer dar pra mim, por favor? Toma Muito obrigado, Loki Olha só, Loki Eu vou te mostrar pra você O que eu tenho de novo agora Posso? Hum, vai então Deixa eu sentar Enquanto você tá lá fora Eu ganhei muita coisa, Loki Tô sentado Vai, vai, tá sentado Olha só Eu já vi um desses Eu já vi no Ué, mas esse aqui a gente só vê em filme Ô, ele é lindão Olha o bloco na dele aberta Ô, o bafo Ele é poderoso Ele tem um bafão também na cara Olha Ai, tem bafão na minha cara Escova a dente, rapaz Ô, eu tenho outro Pokémon também É, não, apesar que esse aqui Ah, droga Esse aqui eu já mostrei pra você Mas Ele tem uma coisa especial, Loki Eu já vi, já Né, é Não, 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 Loki Ele tem uma pérola que faz Acontecer uma coisa mágica com ele Não sei O que ele faz? Dança? Não, não vou falar também agora Só na hora que a gente estiver batalhando Que eu vou mostrar pra você Loki, saca só o que eu tenho aqui também, Loki Olha na minha mão Olha É uma Master Ball, Loki Ou seja Não, 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 não Quando eu matei o Não, 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 não Quando eu matei É Eu derrotei O Mega Pokémon Ele droppou isso aqui, Loki Ih Nossa Falou Oi Tchau Tchau, por quê? Tá muito poderoso Tchau Ó, Loki Falando nisso O que você tem de novo, Loki Pra, pra, pra mim saber? Ah, ah Ainda bem que você perguntou, meu amigo Porque eu tenho várias coisas de novas Olha Eu comprei uma Pokébola chamada Pokébola Vermelha Essa daqui é novidade no mercado Ó, Loki Eu tenho nove dessa daqui Não, eu tô brincando Eu tava zoando com a sua cara Realmente eu consegui coisas novas Olha Eu consegui um Vários Pokémons Não, na verdade, um não Vários Ó, Loki Esse daí é seu aí atrás de você? Não, mas poderia ser Ele tá aqui Toma uma olhada Tá dando uma bisu Parece uma pipa, tá ligado? Opa, beleza Parece uma pipão mesmo Parece que ele tava ensaiado, né Tipo Eu tenho vários Pokémons Ele brota do nada Não, mas não é não Ele só tá aqui por coincidência mesmo Ah, então tá bom, então Ó, vai lá Aqui, mostra aí os seus Pokémons novos, Loki Eu quero ver Vai, Artuzinho Artuzinho? É, porque ele tem voz grossa Eu chamo ele de Artuzinho Pra ele ficar chateado Ai, chutou um bafo Gente na minha cara Nossa, que pafetida Artuzinho é um Blazik Como você pode reparar Muito bem treinado por mim Hum, tô vendo Ele é bonito até, Loki Gostei dele Tá, eu também tenho mais novidades Calma Lembra do Deus de Pokémon? Ah, lembro É o Arceus Ele evoluiu Não, Deus de Pokémon Era o Cyndaquil Ah Agora ele é O Typlosion Plosion, Plosion, Plosion Nossa Mas ele me baixou ainda, né, Loki? Ah, ele tá tomando remédio Não fala isso pra ele Não que ele fica triste Ele tá fazendo até psicólogo Pra tentar reparar isso Você falou isso pro menino Ah, então tá, vai Tá Vai E agora também tem o Blaz Toys Toys, 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 Toys Tio Toys Tio Toys Tio Toys Somos campeões Que música é essa, Loki? É uma música da moda Agora eu tô na tua casa Ah Caramba, ele é tão rápido assim? É, ele é poderoso Ele caminha na velocidade da luz Nossa, meu Deus do céu Eu vou querer um desse aí também Aqui, ó Tô atrás de você já, ó Aqui, ó Você nem sabe Eu sou o Barry Allen Aqui do Pokémon Com o Tio Toys Eu tô percebendo Uma hora você tá ali Uma hora você tá aqui Como é que você faz isso? Olha lá aqui Tem mais uma coisa nova? Ou é só isso mesmo? Ah, eu também tenho O meu dinossauro, lembra? Ah O Pai Sheldon Ele era o Sheldon, lembra? Ah, eu lembro Dá pra ficar em cima dele, né? Ele é legal Ah, mas eu não tenho somente isso O que você tem? Eu tenho um ovo Um ovo? Ah, aqui tudo bem Vamos fritar ele Um ovo de Pokémon, Nitro E eu fiquei sabendo Que ele é muito forte Você tá brincando Um ovo não Um Pokémon que vai nascer Ô, Loki, vem cá, Loki Vem cá, vem cá Vem Porque o ovo não tem como ser forte Não sei se tu vai cagar na cabeça de alguém Aí pode machucar Vem cá Eu quero ver, não, eu quero ver Não, só coloca pra mim ver Eu não vou querer Vai, vai Deixa eu ver Ele tem mesmo Ele tem um ovo Pokémon Ah, você achou que era Bluff? Eu tava pensando que era Bluff Pra que? Eu não acredito nisso Eu não acredito Ô, Loki Tenho uma ideia Você quer apostar esse ovo comigo? Não Por que não? Ô, Loki Olha, se você ganhar de mim Eu te dou ele Um mil Te dou um mil Um Pokémon lendário, Loki Se você ganhar de mim Eu adoro mil É, então, Loki Se você ganhar de mim Eu te dou um mil, Loki Pra você te apresentar Ah, mas só isso eu não quero Será que é mais o quê? Hum, talvez o Mewtwo? Mewtwo? Ai, Mewtwo É? Ai, não Mewtwo não Tudo bem, Loki Se você ganhar de mim Eu te dou um mil Então, pode ser? Então fechou Tá fechado Tá fechado, então, Loki Vai, vai Você quer batalhar aonde? Você quer batalhar aqui mesmo? Cadê a emoção? É que eu tô com medo Na realidade, Loki Eu não queria Esse é aquele momento Que toca a musiquinha A gente vai pra um campo de batalha É verdade, Loki É que na verdade Campo de batalha aqui, ó Campo de grama Eu não queria apoio Eu não queria apostar No Pokémon Mas... Mas, irmão Às vezes a gente faz o que não quer É verdade Ô, tomara que saia um Pokémon bom Se saia uma mais de carpa daí Eu vou ficar muito bravo, Loki Só lá, Mendo Você tá comprando pelo ovo Não pelo Pokémon Então tá bom Vai, vamos lá então, Loki Você tem cinco Pokémon, Loki Eu tenho só quatro Calma, vamos lá, então Na verdade, não Um é o ovo, né? Ah, é verdade Então você não pode batalhar com ele? Vai Ô, Psyche Eu acho que não fez efeito O seu Psyche é muito fraco Assim, é tipo Power É, não tá dando efeito Ah, mas eu também tô dando efeito Que bom Então tá tudo bom Calma, calma, calma Calma, calma que ele tá carregando o poder máximo dele Ah Tá, tá bom então Psyche Ô, Loki Demora um pouquinho pra carregar É melhor ele soltar esse poder rápido logo Porque ele vai morrer agora, Loki Pelo meu Ai, Migo Pelo meu Migo, você vai perder, Migo Ai, Miguinho Olha que isso aqui Nem meu Pokémon é forte, hein Mas, morreu Beleza Vai, foca o outro aí Ah, vai Junto do Naruto Transformação Ué Ele transformou o seu Pokémon Não Seu Pokémon é muito forte Ele virou o meu Pokémon Watergun Eu não deu muito certo, Loki Bubble Loki, o seu Pokémon vai matar o meu Tá difícil, tá difícil Tio Toys, tá difícil de matar o teu Opa, mas o Tio Toys é forte Vai, Tio Toys Embordido é fatal É que não sei se você sabe Mas o meu Pokémon virou o seu É que eu não consigo ver Mas ele virou o seu Sabe o que que é? O Tio Toys Ele não consegue encostar a bunda no calcanhar Por isso que ele não tá tão forte Ah, tá Obviamente Pra você conseguir ficar tão forte Você tem que encostar a bunda no calcanhar, né Sim Só que o casco não deixa Pessoal Rapaz, agora eu quero ver Rapaz, eu quero ver Ai, você não consegue acertar Eu que eu tô soltando proteção Toma aí, ó Toma Água contra água Water Shuriken Agora já era Agora já era Agora já tomei Tomei Nossa, você é louco Você viu o pulo nisso Que ele deu ali, né Ló? Ferrou Só tem dois Pokémon de fogo Ah, você tá lascado Mas o Typlus não é o poderoso Que você falou, não? Ah, mas ele Aí, toma Toma Ai, meu Deus do céu Tá, toma Water Shuriken Eu acho que vai Ah, não foi Você matou Ele é um deus Typlus Typlus Ele é um deus Typlus Typlus Vai, Typlus Vai, Typlus Dragon Pulse Foi Typlus Morte É, ele é o poder dele Ele escuta Ele me obedece Eu vou usar Eu vou usar o meu Pokémon mais forte Então, Loki Já chega tomando dano Então Eu vou te mostrar pra você Por que que eu chamo ele De Mewtwo Vou te mostrar Por que que eu chamo Meu Blazik Evolução Quando o Pokémon E o dono dele Tem uma sincroninha alta Ele vira um Mega Pokémon O problema é teu Na verdade é meu também Que eu tô no meio da batalha Senão Seria só seu Agora Pissaki Você perdeu Por um Mega Pokémon Olha o que eu falei pra você Caraca, Nitro Olha só aquilo ali É um Raikwaza Mega Loki Sou pilantra Vem cá Pilantra Ele tá fugindo Loki Onde você tá indo, Loki Não vem querer me roubar não, Loki Que eu sou esperto Vem Loki 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 Eu tô atrás de você, Loki Não adianta, Loki Você Me dá O meu Pokémon agora Novo Quem disse que eu sou o Loki, menino? Sai daqui Criminoso, criminoso Polícia Ele ficou louco Não tem polícia aqui, não Eu sou o Loki, Anny Tá me confundindo Ô, Loki Me dá o meu ovo Pokémon, Loki Eu quero o meu ovo Pokémon Vem cá É Vai andando, meu filho Vai andando Você tem Pokémon que voa, Loki? Acho que não, né? Tudo bem Eu vou voando com o meu Pokémon Que é mais fácil Eu acho que eu consegui O meu lindo Pokémon Ó, tomara que saia um Pokémon muito forte daí, Loki Aqui Aí eu vou ter o meu lindo Ahn Sei lá Eu quero que saia O Arceus daí O Pokémon mais forte que existe Calma aí Eu preciso de um Pokémon pra trocar com você, Loki Pera aí Vou lá pegar Meu Deus do céu Calma aí Vamos descer aqui, pessoal Ih, gente Eu queria falar uma coisa pra vocês Que Várias pessoas Falaram pra mim Que No caso É É O tipo de Pokémon bom pra derrotar o Raikwaza Mega É o Pokémon de gelo, né? Então A gente vai conseguir um Pokémon de gelo no próximo episódio O que foi? O que foi, Loki? Eu perdi Droga, droga, droga Ô, Loki Vem cá, Loki Vem cá Na máquina de troca Calma, Loki Ele nem nasceu ainda Não tem como você ficar com afeto Loki Ah, ele tá aqui Achei que você não tava lá Achei que tinha fugido, amigo Ó, Loki Vem cá Clica na maquininha Loki Mantenha a sua palavra Vamos lá Pronto Não Mas você quer dar o Deus Pokémon pra mim? Tem certeza? Loki Dá o ovo Clim pronto Clim Loki Não Ah, pronto Beleza Pronto Agora tem o meu Pokémon Ah, ah, ah E agora A gente vai poder andar, Loki Pra gente ver Que Pokémon é esse daqui Bracanagem, você me deu uma barata É, o que eu tinha pra dar pra você, né? Mas tudo bem Você me deu uma barata Eu dei uma barata É, eu dei uma barata pra você O que que tem? Que presente de pobre uma barata Danada, Loki O que que tem, rapaz? A barata é bonita Ela é bonita, Loki Ela é bonita Ela nem voa ainda pra aparecer o corpo dela Ela fica no chão tostada Aqui tá falando a habilidade O ovo está É, quebrando O que será que vai nascer desse ovo? Não parece que está perto de quebrar Ah, então eu vou ter que andar Ah, não Andar é chato, Loki Quer pra você de novo? Você anda aí Dá pra mim depois? Não Eu vou embora daqui Eu tô brincando Não, faz não, rapaz Deixa que eu ando com ele Eu vou andar com ele Vou andar Que é uma beleza Porque esse ovo vai chocar E vai sair Um Arceus Tenho certeza Porque o Arceus é um Pokémon muito poderoso Ele que eu quero Ah, vai sim Um ovo vai ser um lendário desse tipo aí Mas, pessoal Esse ovo aí é da fazenda Tia Ruana Mas vai ser um Mas é um Jig Puff É um Jig Puff, entendi Oi, gente Olha só Antes de finalizar o vídeo Eu queria mostrar uma coisa pra vocês, gente Olha só Eu pedi pra vocês Fazerem desenhos Para o cantinho dos inscritos aqui Que no caso É o cantinho dos inscritos Pokémon, tá ligado? Então faz eu Junto com o Pokémon Que eu vou botar A praquinha com o seu nome aqui Eu já recebi alguns desenhos Só que eu vou começar A fazer É... No caso Colocar os inscritos aqui No próximo episódio Então dá tempo de você Me mandar um desenho no Twitter E no Instagram Que eu vou gostar muito, muito, muito Desenha eu e o Loki Assim, ó O Loki triste E eu com o meu ovo Seu bonitão Que vai sair o Pokémon E diga no comentário Qual Pokémon vocês acham Que vai nascer desse ovo Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilhe para seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E... E... E tchau Fui